Olá Brasil, olá você que nos acompanha nessa tarde maravilhosa, hoje 25 de novembro de 2022 obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia e vem água por ali, vem chuva e o pessoal está trabalhando forte e firme, acabou de ser lançada a segunda viga do vão 19 ao 20 olha aí, a segunda viga do 19 ao 20 acabou de ser lançada, está colocada no berço e eles já estão preparando as vigas do vão 20 ao 21, está quase fechando aí o vão central é isso aí, o trabalho não para, o trabalho continua, obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia mais uma obra do governo Bolsonaro, vou ser ligado, vou ser conectado, uma ótima tarde e vem água meu filho, vem chuva por aí, mas o trabalho se mantém forte e firme por aqui nessa gigante, a gigante do Araguaia, 1720 metros de extensão ligando o Parau Tocantins o pessoal ali já estão correndo ali em cima da ponte ali, tentando se esconder na barraquinha ali por causa da chuva, é isso aí, outros estão indo lá para as casinhas lá na frente olha aí, e a gente acompanhando com exclusividade olha lá a galera correndo por causa da chuva, agora eu que vou correr valeu meu povo, um abraço, vai compartilhando aí o link do nosso canal estamos chegando quase aos 27 mil inscritos, o nosso muito obrigado a você em todo o Brasil e também no mundo é isso aí